A deputada Poliana Gama voltou a insistir com os colegas da Comissão de Educação na necessidade de deixar as divergências partidárias de lado e pensar nos inúmeros problemas que assolam o setor. A parlamentar já havia feito esse apelo na semana passada, quando o colegiado não deliberou sobre nenhum projeto. Depois de optar pela obstrução, a oposição não vota mais nada e muitos deputados dedicam seu tempo a pronunciamentos sobre assuntos que estão nos jornais e nada tem a ver com educação. E a minha maior preocupação, me desculpe até ser repetitiva nisso, de relembrar, até destaquei alguns pequenos pontos. Nós temos um Plano Nacional da Educação para de fato executar, que deveria estar acima de qualquer situação aqui partidária, educação tem que ser uma bandeira de todos nós, de fato. Nós temos que olhar para os recursos para dar conta, para as ações desse Plano Nacional da Educação, para de fato concretizar a qualidade que se busca. E nós temos que criar condições de avaliar. Nós temos um orçamento ainda preponderante no ensino superior do que para a educação básica, algo que eu, inclusive, apontei para o ministro quando ele esteve aqui fazendo a sua apresentação, até questionando como que está a questão orçamentária da pasta da educação para reverter esse processo de garantir maior investimento na educação básica do país. Nós temos um terço, praticamente, de crianças de zero a três anos, com oportunidade de vaga em escolas, ou seja, a maior parte dessas crianças não tem a garantia da creche. Nós temos o problema da qualidade, nós temos mais de 50% dos alunos nossos de terceiro ano em condições que a gente não pode garantir que eles estejam devidamente alfabetizados, que era o objetivo que se espera, então, nesse terceiro ano do ensino fundamental. Diante de tanta coisa que a gente tem por desafio, a gente precisa cooperar mais com o nosso país para conseguir ter condições, de fato, e cooperar com outros países. Se não fizermos a tarefa nossa aqui, da nossa casa, da nossa grande nação, que exemplo que a gente pode levar? Tem aqui um requerimento que eu gostaria muito de que tivesse sido aprovado, que é constituir essa comitiva para as visitas que apresentam exemplos de boas práticas ou de dificuldades persistentes no cumprimento das responsabilidades com a educação, inclusive de autoria do próprio presidente. Mas gostaria de colocar isso, porque vejo que essa imersão, esse contato direto, pode possibilitar a gente a criar aqui uma atmosfera muito mais de cooperação, que é o que, de fato, a educação do país precisa para avançar, do que a diversidade.